Vamos falar sobre o sujeito e predicado. O que é um sujeito? É um termo de oração que funciona como suporte de uma afirmação feita pelo predicado. Vamos agora falar sobre o predicado? O que é um predicado, meus alunos? Então, o predicado é o termo de oração que, a partir de um verbo, projeta alguma afirmação sobre o sujeito. Vou dar um exemplo para vocês aí, certo? A pequena criança contou-se a novidade com alegria no olhar. Quem contou-se a novidade com alegria no olhar? A pequena criança, sujeito. Contou-se a novidade com alegria no olhar? Vai ser quem? O predicado, certo? E agora vamos falar sobre o quê, gente? Vamos agora apresentar falando sobre o português brasileiro. O que é o português brasileiro? Eu acho, tenho dúvida, tenho certeza que vocês sabem o que é o português brasileiro. Que a professora Cleide falou isso em sala de aula. É um termo utilizado para classificar a variedade da língua portuguesa. Falada pelo menos mais de 200 milhões de brasileiros que vivem dentro e fora do Brasil. Vamos agora falar sobre os cidagmas nominais e verbais. O que é um cidagma nominais? Em meus alunos, cidagmas nominais constituem-se de um nome e seus respectivos determinantes. Geralmente, são representados pelo sujeito e pelos complementos verbais da oração. Bom, vou dar um exemplo aí para vocês. Vejamos, um exemplo. Os alunos entregaram os livros. Temos na oração os dois cidagmas. Os alunos, cujo núcleo é alunos. E o complemento verbal, representado pelo sujeito direto, cujo núcleo é livros. Cidagma verbal, constitui o predicado da oração, em que o núcleo é o próprio verbo. Já está dizendo, não é isso? Que o núcleo é o próprio verbo. Vou dar um exemplo para vocês aí. As visitas chegaram. Temos aí o sujeito, as visitas e o predicado chegaram, representando, assim, o cidagma em evidência. Vamos agora falar sobre, vamos falar agora sobre mecanismos de coesão. Sinônimos, antônimos, imperônimos e impônimos. Certo? Vamos lá, falar sobre o sinônimo. O que são sinônimos? Sinônimos são palavras que apresentam significados semelhantes. Vou dar exemplo para vocês aí, meus queridos alunos. Antônimos, longe, distante, delicioso, saboroso, carro, automóvel, casa, né, lá, moradia. Vamos agora falar sobre antônimos. São palavras que apresentam significados opostos. Como exemplo que eu vou dar aí. Bem, mau, fraco, forte, claro, escuro, cheio, vazio. Vamos agora falar sobre imperônimos. O que é um imperônimos? São palavras que têm um sentido mais genérico em relação a outras. Exemplo que eu vou dar aí para vocês é País é um imperônimo do Brasil e Angola. Já os impônimos são palavras de sentido mais específico em relação a outra. Exemplo que eu vou dar para vocês aí, o cão e o gato são impônimos de animais. Certo, meus amores? Agora, vamos começar a nossa aula falando sobre processo de formação de palavras. O processo de formação de palavras, né, é radical, não é isso? Que é o significado básico da palavra, que divide-se em sufixo e prefixo. O que é um sufixo? Vem depois do radical. Lealdade. Lealdade. Então, leal vai ser o quê? O radical. Idade vai ser o sufixo. Prefixo. Vem antes do radical. Então, o exemplo que eu vou dar aí, desleal. Então, des, né, isso vai ser o quê? Um prefixo. E leal vai ser um radical. Tem aí, gente, olha aí a observação. O que sobra é o radical da palavra. Vamos ainda falar sobre o processo de formação da palavra. Como? Como o processo de formação da palavra, podemos citar composição, não é isso? Que define, sim, justaposição e aglutinação. O que é uma justaposição? Uma justaposição, quando dois ou mais radicais se juntam para formar uma nova palavra, sem que haja alteração fonética. Vou dar um exemplo pra vocês aí. Salário mais família. Vamos agora falar de aglutinação. O que é uma aglutinação, gente? Aglutinação, quando dois ou mais radicais se juntam para formar uma nova palavra, ocorrendo uma alteração fonética. Vamos lá? Vamos agora ainda continuar falando sobre o processo de formação de palavras. Derivação. Derivação, processo pelo qual se obtêm palavras novas. Forma-se a partir de outras palavras já existentes, que é primitiva. Quando, quanto ao processo de formação, por derivação, temos derivação prefixal, prefixal ou prefixação, acrescenta um prefix à palavra primitiva. Certo? Tem também aí, é um exemplo que eu dei pra vocês, desleal. Então, desleal vai ser o quê? Desleal vai ser o prefixo, mas leal vai ser o radical. Nesse instante, eu dei esse exemplo pra vocês. Vamos lá? Ainda só um processo de formação de palavras. Sufixal ou sufixação. Acrescenta um sufixo à palavra primitiva. Felizmente. Então, feliz vai ser o quê? O radical. E mente vai ser um sufixo. Prefixação e sufixal. Então, os dois juntos, não é isso? O prefixo e o sufixo junto. Acrescenta a palavra primitiva. Um prefixo e um sufixo. Em, cra, vada. Em vai ser um sufixo. Cra, vá, vai ser um radical. E ada vai ser um sufixo. Vamos falar agora sobre... Vamos falar agora sobre... É parassintética. O que é parassintética? A palavra é obtida pelo acrescimento simultâneo de prefixo e sufixo. Em, triste, é c. Em, vai ser o sufixo. Tris, vai ser um radical. E c, vai ser um sufixo. Certo? Em, vai ser um prefixo. Triste, vai ser um radical. E c, vai ser um sufixo. Vamos lá? Ainda sobre o processo de formação de palavras. Derivação regressiva. O que é uma derivação regressiva? Quando a palavra primitiva, no caso, um verbo, tem sua determinação substituída por uma das vogais temáticas. A, é, ó. A, é, o, ó. Exemplo aí. Buscar. Substantivos que nomeiam a ação. Mais vogal temática, mais descendência de infinitivo. Que é a, r. A descendência de infinitivo, a, r. E a vogal temática é a, é, o, ó. Derivação imprópria. Quando a palavra muda a classe dramatical de origem. Sem que, com isso, a palavra primitiva sofra qualquer acréscimo ou supressão em sua forma. Exemplo aí que eu dei pra vocês. Irei amar você para sempre. Olha que lindo. Amar vai ser o que? Verbo. Vai ser uma palavra primitiva. O amor é algo indispensável. Indispensável ao ser humano. Então, amor vai ser um substantivo nesse caso. Vamos lá? Vamos agora dar um novo assunto. O uso de hífen. Então, é usando em substantivo composto, em palavras formadas por derivação prefixal, em locuções, nas locuções pronominal, na divisão silábica, na translineação e em encandeamentos vocabulários. Indicando maioritamente a união semática de duas palavras. Certo? Aprenda quando é, quando é, quando é, como usá-lo. Certo? É usado na formação de substantivo composto por justaposição. Vamos lá. Vamos lá. Atenção. Gente, olha aí, olhe. Atenção. Segundo o atual acordo ortográfico, não é isso? O hífen, o hífen é utilizado nas palavras compostas por justaposição, sem elementos de ligação, cujos elementos formam uma unidade com significado próprio. Não é isso? Vamos lá ainda sobre o uso do hífen. Substantivo composto por hífen, matéria-prima, arco-íris, guarda-chuva, segunda-feira, certo? Nomes de espécies botânicas ou zoológicas. Bem-te-vi, formiga-branca, lobo-mal. Vamos lá. Ainda falando sobre o uso do hífen. Palavras, código e verbo, mal e bem. Exemplo aí. Mal está, bem está. Mal humorado, bem humorado. Vamos lá. Palavras com além, aquém, recém e sem. Então, recém-nascido, além, fronteiras, sem vergonha, não é isso? Vamos lá agora. Ainda sobre o uso do hífen. Substantivo composto sem hífen. Então, gira só. Dei um exemplo aí pra vocês. Gira só. Paraquedas, paraquedista, paraquedismo. Então, isso é o substantivo composto sem o hífen. O uso do hífen. Todo mundo sabe o que é um hífen, né? Aquele tracinho é o hífen. Então, o uso do hífen na derivação prefixal. Vamos lá. Na derivação prefixal, que vem antes do radical. A palavra vem antes do radical. Então, o hífen é utilizado quando o prefixo termina com a mesma letra. Que começa a segunda ou quando a segunda palavra começa com H. Não é isso? Vamos lá. Com hífen. Segunda palavra com a mesma letra. Micro, história, contra, ataque, contra, atacante, anti-inflamatório. Com hífen, segunda palavra com H. Micro, história, contra, habitual, anti-higiênico. Ainda sobre o uso do hífen. Certo? Usa o uso do hífen em locuções. Vamos lá. O uso do hífen em locuções. Segundo o atual acordo ortográfico, não deverá ser utilizado o hífen nas locuções substantivas, adjetivas, pronominais, adverbiais, prepositiva ou convencionais. Exemplo aí. Dia a dia, fim de semana, sala de jantar, café com leite. Atenção, gente. É muito importante quando eu coloco atenção. Então, são exceções, não é isso? A essa regra, algumas locuções consagradas pelo uso. Com significados próprios. Água de colônia, arco da velha. Mais que perfeito, perde meia. Vamos lá? Ainda falando sobre o uso do hífen. O uso do hífen na colocação pronominal. É usado na ligação dos pronomes pessoais oblíquo, átomos, aos verbos, proporcionando a colocação pronominal em mesócles, interlocando no meio do verbo. Não é isso? Mesócles fica no meio do verbo. E êncles, depois do verbo. O pronome oblíquo, átomo. Então, oferecernos, ân, vai ser o mesócles. Certo? O pronome pessoal oblíquo está no meio. No meio, certo? Está no meio do verbo. Oferecei-me-te, emus, é mesócles. Olha o ti aí. Ti, ti, certo? Oferecei, era um, mi, vai ser o quê? Êncles, vai ser depois do verbo. Então, primeiro vem o verbo, depois vem uma, êncles. Ofereci-lhe, vai ser uma êncles. Também. Vamos lá? Sobre o uso do hífen. Os pronomes oblíquos átomos são Mi, ti, o, a, li, nos, vos, os, as, lhes. Não se usa hífen em todas as outras situações, sendo o prefixo escrito junto à palavra já existente. Salienta-se que, nas formações em que o prefixo termina em vogal, e a segunda palavra começa com as consoantes, R, o, s. Estas consoantes deverão ser duplicadas. Vamos lá, ainda falando sobre o uso do hífen. Sem hífen, sem o tracinho, certo? Microbiologia, anticoncepcional, contra-cheque, sobrenatural, extrajudicial, sem hífen, continuando sem hífen, com consoante, com consoante, r, s, duplicadas, micro-região, micro-segundo, antissocial, antirrugas, contras, senso. Ainda sobre o hífen, o uso do hífen. Casos específicos do uso do hífen com prefixo. Nos prefixo, sob e sub, além do hífen, além do hífen, também se utiliza hífen, quando a segunda palavra começa pela letra r. Sub, certo? Sub-base, sub-região, um exemplo aí, sub-reino. Uso do hífen na divisão silábica. O hífen é usado na divisão silábica. Margarida, um exemplo que eu tô dando aí, margarida, gente, olha que lindo. Trovoada, carinho, hipotético. Então, também se usa o hífen na divisão silábica. Gente, obrigada, certo? Pelo carinho, pela atenção de vocês. E que, na próxima aula, vamos continuar, vemos a nossa aula ainda. Mas aí, eu quero que vocês respondam as atividades das páginas 51 a 53. E até breve!